O Stefan Bellof, que largou mais atrás do que o Ayrton. Mônaco, como todo mundo sabe, não é o lugar mais fácil de ultrapassar. Na chuva, piora mais ainda essa situação. Veio lá de trás, chegou em terceiro. E, diga-se de passagem, o seu Ken Teahill afirma que ele era do mesmo calibre do Ayrton, do mesmo nível do Ayrton. Os tempos de volta dele durante a corrida toda estavam bem comparáveis. E, em alguns momentos, até mais rápido do que os tempos do Ayrton. Então, eu acho que a gente teve uma corrida de dois, na época, dois novatos, né? Entrando na Fórmula 1 e mostrando que vieram para a Fórmula 1 para realmente ficar e para mostrar todo o potencial deles. Coincidentemente, ambos perderam a vida fazendo aquilo que mais gostava.